A feira da galinha de Agrestina tá cheia de perus, pessoal. Olha lá, e os perus tão graúdos, né senhora? Bom dia. Bom dia. A senhora tá vendendo ou tá dando uma olhada? Tô vendendo. Tá de quanto seus perus? Esse é 200, aquele é 280. Certo, e tem perua também. Essa não é minha não, é dele. Ah, já é do outro vendedor, né? É. Tá pesando quantos quilos esses bichos? Eu não sei. Agora tão graúdos, né? Tão. Dá uma tigelada de carne, né tia? Dá. E quem quiser comprar um peru bom? Se eu não vender esse aqui, eu levo pra casa e faço uma torrada. Opa, bicho desse depois de guisado nem cachorro come. É, eu mesmo não gosto disso não. Eu crio, mas não come. Mas o cachorro não come porque ninguém vai dar, né? Claro. Porque ninguém é besta, né? É. Olha aí, amanhã é véspera do Natal. Dia do peru. É o dia do peru, né? É. Olha o peru, chega pra cá. Aqui também tem uma perua. Olha, a perua tá querendo ir embora, hein? É bom, é bom, é bom. Olha a perua. Tá de quanto é a perua, Levi? A perua é cento e setenta. Cento e setenta? É. Tá pesando quanto? Quatro quilos. Dá uma tigelada de carne. Dá uma tigelada boa danada, viu? E aqui, Levi? Aí é cento e vinte, cento e quarenta. Ó, aí tem um peruzão, né? Tem um peruzão. Tá quantos quilos esse bicho? Em seis. Dá uma tigelada de carne. Tá tigelada boa da porra de carne. Isso é carne com força. Tá de quanto? Cento e setenta. Cento e setenta? Cento e setenta. E quem quiser comprar peru, a pessoa... Chega pra cá. Chega pra cá, comprar barato com preço. É a feira do peruzão, né? E tem bode também, viu? Olha, tem um bode, hein? Tem bode, tem bode, tem um bode. É, tá de quanto? Cento e cinquenta, cento e oitenta, duzentos, trezentos. É, tem de tudo. É, tem que ter preço. Tem que comprar, vem pra cá. Vem pra cá hoje. E amanhã tem altinho. É a feira de altinho. É a feira de altinho, é. Deixa o zé. Olha lá, pessoal. É a Lapa do Peru. É, o peru tá bonito, hein? Maria do Carro. E tem também uma perua aqui, ó. Olha, o bicho ia dar uma tigelada de carne, hein? Ana Maria tá direto de Roraima. Aqui também tem um peru e tem uma escova, rabai. O bicho tá com uma Lapa de Escova. Tá de quanto, caçula? Cento e cinquenta. Agora tá graúdo, né? Bonitão. Olha a Lapa da Escova. Olha o bigode do bicho. Esse é o bigodão. Respeita o bigode, né, caçula? É, tem respeito ao bigode. Aqui é bigode de qualidade. É o bigode. Só o bigode dele, olha o que é 150. Com certeza, é 150 com tudo, com bigode e tudo. O bicho desse tá uma pigelada de carne. É, nem o bigode eu tiro, vai com o bigode e tudo. Nem cachorro come, né, caçula? Nem cachorro come, porque não sobra mesmo. Nem sobra pra eles. Nem vai sobrar, né, tia? Não, não vai sobrar. E amanhã é véspera do Natal, né? Véspera do Natal, dia do peru. Olha, só viu eu comprar aqui uma galinha. Eita, um capão, né? É, o frango. Olha a Lapa do frango, pagou quanto? Paguei 40. Pegou o chorinho, né? E então? Caçula desenrolada. É, é isso aí, tem que comer, né? Sempre compra o caçula. O caçula, tem que comprar o caçula. Se eu não comprar o caçula, eu não comprar ninguém. Porque se ele der barco, eu dou uma pizza. Eita, caçula. É, freguês, Gerson? Eu fui entrevistada aqui na Feira de Galinha. Uma amiga minha em São Paulo viu. Oi, mesmo? Oi. Ela ligou pra mãe dela, é vizinha minha, disse. Oi, mãe. Eu vi dando a baiar comprando um frango na feira. Tá comprando a caçula. Oi. E comprou no preço bom, né? É, comprei no preço bom, né? Preço bom e comprando a caçula. Dá quantos quilos, caçula, esse bicho? Dá uns três quilos. Eita, rapaz. Tem que ser uma panela grande, né? É, é isso aí. Tem que ser muito jeito, muita boca pra comer, né? Vai fazer o almoço de Natal amanhã. É, se Deus quiser. Em nome de Jesus, que tiver tudo vivo, né? Amém. Amém. Feliz Natal. Dá você também. Muita saúde, viu? Felicidade pra você e pra nós todos. Amém. E o caçula tá cheio aqui, né, caçula? Caçula não falta. Eita, tem galinha gorda, tem frango. Olha a lapa do frango, pessoal. Sabe quanto é esse, caçula? Quarenta. Poxa, eu vou fazer até uma foto aqui, ó. Olha só, caçula vende barato, rapaz. Quarenta quanto caçula? Quarenta reais, é. Quem vende barato é o caçula. Caçula, três quilos e meio. Amanhã você tá em Caruaru, né? Caruaru. Parque 18 de maio. Parque 18 de maio. Olha a lapa da criação, gente. Olha, é só frango bonito. Bonito é mais bonito, é mais bonito. Sabe quanto caçula é esse? Quarenta também. Mas tu agora pisou só em quarenta, né, o acelerador. Olha. Trinta reais. Apareceu um de trinta. Trinta conto. E o bicho tá bonito também. Tá bonito também. Vai ser mais barato. Quem quiser comprar uma criação. Procurar caçula. O peru do Natal tá aqui, né? O peru tá aí, cento e cinquenta. Cento e cinquenta conto. É a feira do peru. Olha o peru. E quantos bichões? Dozento. Eita, agora aqui tá grande, né, padrão? Tá, primeira. Primeiro o peru. Olha a lapa do peru. Bicho tá criado. Eita, dá quantos quilos, patrão? Dá uns seis quilos e meia seta. É uma pijelada de carne bonita. É muita carne, é muita carne. É pra uma forma. Você acaba comendo amanhã, hein? É óbvio, é bom demais. Eu só vendo porque eu tô doente e não posso comer. Se não, eu não ia vender. Eita, você não pode comer peru, não, é? Não, porque eu tô operado. Ah, tá cirurgiado. Foi. Aí eu não posso comer. A carne de peru é remosa, é? É remosa. Guiné de peru é remosa. É pior do que poico. É mesmo? É. Quer dizer que o caba cirurgiado não pode comer, não? Pode não, não. Se comer, o bicho pega. Pragerica, né? Aí o bom é não comer. Mas não vai morrer feito o peixe pela boca, né? Agora, quando for pelo São João, eu vou criar um pra salafar. Pra salafar. Pra famia, né? Aí eu vou te contar, merece, né, padrão? Merece. Vale a pena. O caba trabalho é pra isso mesmo, né? É pra sal que a gente lucra. É. É o que come. A gente não tá aterrado. E quem quiser comprar um peru bom, qual é o seu nome? Tem. Jurandir. Eita, o seu Jurandir tá com uma lapa de peru. Olha aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal. A Francisca Souza. Ela acompanha a gente e diz que o peru tá bonito, hein? E o Vânio Carlos tá dizendo um bicho desse, nem cachorro come. Ah, como não? O que não sobra, né? Que ninguém vai dar, né? Desse jeito. Aqui é a feira do peru. Glug, 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 glug. Olha os perus. Tá de quanto, senhora? Tá de 200. Agora é um bicho graúdo, né? É. É na sua criação, né? É. Eita, a senhora traz de que sítio? Sítio São Raquim do Monte. Ah, lá na terra da Romaria do Frei Damião. É. Mas a senhora não é parente de Valdeci da galinha, não, né? Não. Eu não conheço nem. Se nem apareceu hoje. É Valdeciar de Camusim. Aham. É, a partir de 200... Eu vendo que é por 180. É, tem um chorinho. Tem. Eita, a mulher disse que tem um chorinho aqui, ó. E os perus tão grandes, rapaz. Tão grossos. Na média de quantos quilos? Ele dá uns 6 quilos a 7, viu? Dá uma tigelada de carne bonita, né? Tão bem gorda mesmo. E foi a senhora mesmo que criou? Foi. Olha, gente. Olha os perus aqui, ó. Cada lapa de peru. Olha lá. E quem quiser comprar amanhã, é a véspera de Natal, tem que ter o peru, né? É verdade. É tradição, né? É, foi. É só procurar. Lucinha. Sítio Batente. A Lucinha direto do Batente, rapaz. Lá de São Joaquim do Monte. Olha aí, Francisca Souza. Olha os perus aqui, ó. É o Japão Goiano. O Japão disse, ih, rapaz. Um bicho desse na noite de Natal, nem cachorro come, viu? Que ninguém vai dar, né, Lucinha? É verdade. Ninguém é bobo, né? Olha os perus. A feira hoje tá cheia de criações, pessoal. Aqui também tem mais criações, né, garotão? Tem criação aqui, tem boa. Opa, olha aí. Tá de quanto essa franga? A parte de 40 real. E a bicha é de raça, hein? É, de raça. De raça, de raça. E já tá boa também pra panela, é ou não é? É, tá boa. Tem um galo aí. Olha a lata do galo, pessoal. Galão, frango. A de quanto frango? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Quem tem preço hoje é você. Hoje quem tem preço é aqui. Qual é a lata do frango? Quarenta real esse bichinho. Eita, rapaz, dá uma tigelada no carro. Dá uma tigelada no carro, né? Dá uma tigelada no carro boa. E quem quiser comprar? Só vai vir aqui na feira. Molde o telefone também. Faça o telefone. Nove sete, trinta e nove, cinquenta e oito, sessenta. Oitenta e um, Alderete. Oitenta e um, Alderete. Fala direto pro Kaique. Se a camarada quiser comprar uma galinha ou um frango, né, Kaique? Pode vir aqui pra feira. Pode ligar. Vou ligar pra mim. Olha, quarenta real. Quarenta, pronto. Abaixo de quarenta real leva até o Garajal. Tem preço e tem chorinho? Tem preço e tem chorinho. Esse Kaique... Enrolado tem preço. O choro é bom? O choro é bom. Eita, que o Kaique é desenrolado. E o Kaique tá dizendo quem não chora? Não mama. Desse jeito. A gente tá direto de Agrestina. Olha quem tá aqui. Valdeci. Olha o peru. Olha aí. Tá de quanto, Valdeci? Cento e cinquenta reais. O bicho tá graúdo, né? Tá graúdo. Cento e cinquenta reais. Pra vender rapidinho. Dá uma tijolada de carro, hein? Olha. Segura o peru. Eita, rapaz. Cento e cinquenta reais. Tem chorinho ou não? Tem um chorizinho ainda. Tem um chorinho? Tem, Pedro do Coetro. E aqui tem um tofra. Tem um tofra aqui. Tem um tofra aqui dentro. Tem galinha aqui dentro. Tem de tudo. Aqui não falta nada. Ali quanto é esse bicho? Esse bicho aqui é a quarenta e cinco. É o Guiné, né? É o Guiné, o tofra. A famosa galinha de Andorra. Linda. E aqui tem mais ainda. Galinha aqui dentro. Eita, pega o Guiné. Ixi, o Guiné foi embora. Olha o Guiné. Esse bicho corre, viu? Eita, Graciano. Tu salvou a da roda, Graciano. Esse bicho depois que ele embala. Depois que ele embala, ninguém pega não. Pega não, mas esse é um ladrão de primeira. Esse é de qualidade. Graciano não é. Olha, Graciano. Sobou pra tu. Rapaz. Posso fazer um favor, Graciano? Não, meu. Tá rendendo. É brincadeira. Olha. Hã? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Olha, vou mandar uma lembrança aí pra Gervonildo. Da Rua Nova, que faz moto-táxica. Que quer uma corrida, procura ele. Valeu, Gervonildo. Um abraço. Feliz Natal. Feliz Natal pra você, Gervonildo. E aí, Daniel. Tem um frango aqui, né, Bodeci? Tem frango aqui, tem galinha aqui. Olha aqui, meu querido Elinaldo Ferreira. É, José Mário. O frango tá graúdo, hein? Tá de quanto é esse frango? Esse frango é quinta reais. Aí tem um bicho branco aqui também, ó. Tem a galinha boa aqui. Tá de quanto? Esse aqui, sessenta reais. Quem quiser comprar... Procura o Valdeci na feira. Cadê desenrolar? Oxi. Aqui tem ainda um precinho ainda. O Valdeci. Obrigado, hein? Valeu. Aqui também tem mais perus. A feira hoje tá gigante. Gluc, 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 gluc. Olha só. É peru até umas horas, né, patrão? É. É a feira do peru. Do peru. Eita, rapaz. É o seu Cessé, né? É de Cessé. Pô, tá de quanto seu Cessé? Isso é pedindo a duzentos. E os bichos tão graúdos. Não. E na noite do Natal tem que ter um peru, né, Cessé? É, tem que ter um peru. Tem chorinho aqui ou não? Tem um chorinho ainda, tem. Ainda tem um ajeitadozinho. E se o caba não quiser comer peru, tem bode. É, tem bode. A partir de quanto? Bode duzentos e cinquenta. Ah, duzentos e cinquenta, pode. Pode procurar seu Cessé. Pode. Ih, tem um chorinho, rapaz. Tem um ajeitado. É, meu querido Jeremias Cordeiro, hoje deu peru até umas horas. A Valdirene tá com seu esposo, Hélio, e tamo assistindo a gente, ó. Olha lá. E quem quiser comprar, pode procurar seu Cessé. Senta o dedo no like, a Cristina. Feliz Natal. Feliz Natal.